Eu vou apresentar pra vocês esse body da marca da Coca-Cola. Ela é da uma linha esporte da Coca-Cola, então ele é confeccionado com visco lycra e tem esse detalhe aqui na lista que remete à ideia do esporte. Mas essa estampa mais tigrada, com preto e cinza, deixa ele mais glamouroso. Então é exatamente aquela mistura de uma peça com toque esportivo, mas pra ser usada num dia mais glamouroso. E as costas dele, olha, é toda aberta. Então vai ficar lindo, tanto com calça como uma sainha pra sair à noite. Uma peça super confortável, macia e super moderna.